Olá, fique ligado nesta super notícia que eu trago para você. Aproveite, gente, a parceria da Águas do Paraíba com o PicPay. Garanta a oportunidade de receber parte do valor de volta em cashback. A oferta vai durar até o dia 19 de fevereiro, mas fique ligado nas regras. Olha lá, campanha válida somente para pagamento de conta parcelada em duas vezes ou mais, de valor igual ou superior a R$ 30. O cashback é de 5%, limitado a R$ 700. Válido apenas para pagamentos realizados via cartão de crédito cadastrado no aplicativo PicPay. Então vale lembrar que esse cashback é calculado sobre o valor da conta, tá ok? Alguma dúvida? É só você consultar as condições gerais de campanhas promocionais do PicPay. Gente, tá aqui, ó. Baixe o app agora e participe. Águas do Paraíba, 23 anos de compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos de campus.